Sabe outra coisa que me deixa apasmo também? Você chega em ambientes que, em tese, seriam os ambientes mais adequados para tratar certas temáticas? Você se revela aberto para o diálogo? Você vai atrás das pessoas? Você demonstra através de suas palavras, de sua atuação, de seu exemplo, de seu destemimento, de sua criatividade, que você realmente quer construir algo diferente? Você faz isso durante muito tempo e, como resposta, você tem a completa ignorância por parte dos outros. Isso é uma coisa que me deixa muito impressionado, porque eu venho percebendo que muitas pessoas, todos nós sofremos desilusões. Mesmo uma pessoa muito consciente, com um altíssimo grau de consciência, ainda cai em armadilhas. São armadilhas talvez mais elevadas, mas a pessoa cai nessas armadilhas e daí ela vai aprendendo. O balde, pelo que eu vi, mesmo após perceber toda essa realidade do mundo, quando veio aqui ao Brasil, ele foi, ele acreditava que o grupo que lhe forneceu todo o apoio, lhe prometeu várias coisas e garantiu que ele ia poder continuar sua obra. Quando ele percebeu que esse grupo foi contra ele, porque ele estava interessado em seguir princípios superiores, e não ser mais uma fileira, engrossar as fileiras de um grupo humano, quando ele percebeu isso, ele se deu conta de que ele caiu num outro tipo de ilusão. Então, o ser humano, todos nós vamos caindo em ilusões, quaisquer que sejam elas. E daí é uma coisa interessante, porque assim, durante os dois anos que houveram, após a pandemia, quando eu voltei a atuar no meu ambiente de trabalho, eu acreditava que, se eu explicasse bem, se eu fizesse as coisas de uma maneira fantástica, se eu fizesse as coisas muito bem costuradas com a realidade, casando os planos mais baixos com os mais altos, se eu tivesse a energia e a vontade, pessoas viriam e iam buscar construir algo de interessante. Mas daí eu fui percebendo que as pessoas eram realmente, totalmente governadas pelo medo. As pessoas não fazem uma coisinha que exija um pouco a mais. As pessoas, elas não estão interessadas em nada que seja realmente efetivo, que solucione os problemas. Daí, o que eu percebi é que as pessoas estavam enterradas com coisas mundanas. Enterradas porque, eu já disse anteriormente em outros vídeos, essas pessoas, elas se entopem de coisas inúteis, porque elas têm medo de que outras pessoas vejam elas e falem olha, essa pessoa está com pouca carga, vamos jogar mais carga para ela. Então, a pessoa, ao invés disso, ao invés de ficar em evidência, porque as pessoas têm um medo enorme de ficar em evidência, elas vão abraçando o que vem pela frente e elas abraçam coisas que são, na maioria dos casos, sem sentido. As pessoas não pensam a fundo, elas não pensam intuitivamente, não veem a fundo o que significa o que elas estão pegando e daí elas vão pegando coisas indiscriminadamente, se entopem de coisas, não aguentam, elas surtam, ficam doentes, ficam acorrentadas em 20 bolas de ferro, daí ficam chorando e ao invés de buscar alguma atividade que mesmo não sendo valorizada, mesmo sendo reticularizada, é alguma coisa com sentido. Porque as coisas que têm sentido, elas não dão medalhas no peito, elas não dão reconhecimento por parte dos outros, elas não aumentam o seu salário, elas não garantem você. As pessoas hoje querem se garantir. Uma palavra quente do mundo hoje em dia é garantir. Falar, você vai estar garantido se fizer isso. Ah, eu estou garantido nessa posição. Todo mundo quer se garantir. E para se garantir, obviamente você precisa prostituir o espírito, que não é algo que você possui, mas a única coisa que você é. Ou seja, você vai ter que praticar a prostituição na sua acepção mais profunda e real, que é o pior tipo, o verdadeiro tipo de prostituição que existe. Você prostituir o espírito, quando já tem a oportunidade de não fazê-lo, constitui um crime tão horrendo que a pessoa paga com as consequências da vida que tem. Uma vida miserável, cheio de medo, cheio de tensões, onde ela não consegue ver sentido do seu trabalho, onde a pessoa fica precisando de doses cada vez mais cavalares de seus lazeres, lazeres, na imensa maioria dos casos, destituídos de sentido. A pessoa precisa ficar pulando, que nem chimpanzé de conversa em assunto, conversa em conversa, de assunto em assunto. Chega um assunto, ela solta, se alguém pega e começa a desenvolver, a pessoa já quer fugir, corta a pessoa na hora, vira para o outro, vai embora, ou fica ouvindo com aquelas caras que dizem não, tá bom, chega, agora me deixa em paz, já não estou aguentando. Eu percebo isso muito, direto. E isso também me levou a não querer falar mais, desenvolver nada com ninguém, porque a pessoa solta o assunto, é só estar eu e a pessoa, a pessoa solta. Eu pego, a partir do seu assunto, eu vou desenvolvendo, daí eu vou levando para um caminho que é natural, que é um caminho de desenvolvimento, para que nos tornemos melhores, para que percebamos algo a mais, e até o que leve a um ponto onde convide a pessoa a vivenciar a coisa? Mas não. Na imensa maioria dos casos, as pessoas querem, ó, já está aprofundando muito, já vou pular para outro. E ela faz um shift violento, ou se chega a outra pessoa, ela desvia, vai para outra pessoa. Existem centenas de artificialismos do diabólico intelecto para conseguir evitar a manifestação da voz do Espírito. e isso eu percebo hoje em dia de forma muito clara. Por isso, todo momento eu falo, uma pessoa que está realmente evoluída, em prol da evolução, ela está numa batalha espiritual. A batalha real, ela é espiritual. E ela se manifesta no plano mental, e ela se concretiza no plano físico, claro. Se manifesta no plano físico. Mas a verdadeira batalha é espiritual. E as pessoas fazem essas coisas sem ter a consciência do que estão fazendo. Elas julgam que é o modo correto de se comportar. E elas fazem isso porque elas têm medo. Elas têm medo de serem ridicularizadas por estarem adentrando numa senda que lhes parece estranha. Que ao intelecto delas parece estranho. Mesmo que o Espírito anseie por isso. Por isso as pessoas têm que estar constantemente enterrando os seus Espíritos. Eu falei isso na última live, que infelizmente não está acessível para todos. Ficou restrito só aos membros do canal. Mas eu falei sobre isso. Que as pessoas estão enterrando o Espírito delas. Enterrando o Cristo cósmico delas. O eu superior. Que é o que elas são. Cada vez que elas fazem essas pequenas atitudes, astutas, inteligentes, pensando o seu interesse, elas na verdade estão muito mais adquirindo dívidas perante a grande lei do que prejudicando o ser que busca trazer algo vivo. Dar vida ao ambiente. Elas não percebem isso. Por isso certa vez um homem uma vez disse, quando estava sendo destroçado pelos humanos, pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. E realmente as pessoas não sabem o que fazem. Se as pessoas soubessem o que elas estão fazendo consigo mesmas, e com as outras, como consequência, elas ficariam horrorizadas. Mas não. As pessoas se horrorizam com coisas exteriores, ilusórias. se elas vissem as coisas dos espíritos, o nível de degradação espiritual, elas ficariam horrorizadas. E é por isso que eu fico fazendo aqui, sem parar incessantemente. Por isso outros também buscam despertar da sua maneira consciências, porque esse é o trabalho mais importante que pode ser feito hoje em dia. Certo, gente? Saudações fraternas a todos vocês.